O que é, meu? Tá gerando por quê? Hein? Desculpa! Ah, já sei! Quanto que é que eu fomei perdido? Foi? É besteira, rapaz! Não é por isso não! Por quê? Por quê é o motivo? Pela derrota do... Eu já me conformei pela derrota, eu já me conformei! Hum! Não, só não, se abestende! De boa, de boa! Isso aí acontece com qualquer tipo! Jogo é jogo! Tô chorando depois da derrota não, Dona! Depois que for, rapaz! Fica nova! Fica falando, diabo! É que eu... Eu fiz uma tatuagem! Hã? Uma tatuagem? O quê? Achando que ele não ia perder, eu fiz uma tatuagem! Eu não acredito não, meu Deus! Oxi! Vixe! Mas... Ah, meu Deus! Como é que vai dar certo, rapaz? Mas vem cá, mas tem esse medo! Mas fica com isso aí, amor! Eu tatuei... Flamengo... Campeão... Da Libertadores... 2021! Amém! Fih, agora não sai mais não! Agora não sai mais não! Agora não sai mais não! É, não sei como de matar! Já sei, já sei! Pô, acabou! Agora não sai mais não, Dona! Ei! Agora não sai mais não! Agora não sai mais não, Dona! Que em Pairoã nós vamos ganhar! Viu? Pairoã nós ganhamos! Viu? Tadnão, né? Tadnão! 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 Tadnão!